Música Esperei por tanto tempo aqui Meus olhos já não podem ver Deixo só te levar Vida feita pra viver Deixo só te levar Vá uma praia pra qualquer lugar Me leva e vai aqui Quero viver, eu vou fugir, vem te ver de Eu vou viver, eu vou fugir, vem te ver de Vou cantar, vou reclamar, não tem hora Pra chegar de uma só vez Esperei por tanto tempo aqui E meus olhos já não podem ver Deixo só te levar Vida feita pra viver Deixo só te levar Deixo só te levar De uma praia pra qualquer lugar Me leve daqui Eu vou viver, eu vou fugir, eu vou divertir Eu vou viver, eu vou fugir, eu vou divertir Eu vou cantar, vou cantar no mar Eu quero que você não tenha nada mais Me leve daqui